Parte 3 da mensagem Mulher, veja o agir de Deus em meio a tempestade. Ouça Neuza Baldini. Amém. A vida separada e não comprometida com o pecado. A Bíblia diz que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim, Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O homem insensato, que quer dizer sem juízo, edifica sua casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27, E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor, você observou, que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, a rocha, representa aqui Jesus Cristo, e diz que desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Desta mesma maneira, acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa com a casa dele. Vem a chuva, vem a chuva, correm os rios, e assopram os ventos, e combateram aquela casa, e vão com ímpeto contra aquela casa. Mas diz a Bíblia, que o que constrói na rocha, ela resiste, toda chuva, todo vento, todo temporal, tudo que vem de encontro, a casa construída na rocha. Ela permanece firme, ela permanece firme, ela nem sequer balança, porque ela está edificada, ela está fundada, ela está construída, ela está preparada para vencer todos os vendavais. Uma parábola que o Senhor Jesus citou, mas aquele que constrói na areia, é o crente que não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração, não tem uma vida de obediência, não tem uma vida de retidão, não teme a Deus. Uma hora ele está fervoroso na igreja, outra hora ele está fervoroso no mundo. Uma hora ele está uma bênção na igreja, outra hora está uma perdição no mundo. Este crente, ele está com a casa dele, construída na areia. Não vai resistir os rios, não vai resistir os ventos, não vai resistir a tempestade, não vai resistir os redemoinhos, não vai resistir o temporal, nem a procela, a tempestade no mar. E tudo isso vem contra a sua casa. E é grande a sua queda. Nós temos exemplos, quando temos notícias que vêm aos nossos ouvidos. Não porque um pastor de nome e renome no mundo inteiro, no Brasil, ou no seu estado, no seu município, quando ele peca, quando ele cai, quando a casa dele espiritual cai, ele tem mais valor para Deus do que o mais humilde na igreja. Não, é porque a repercussão é muito maior. A mídia, a internet, a televisão, tem prazer em publicar. Então, é grande a nossa casa espiritual, nós que somos tão pequenininhos diante do homem, também será grande a queda. Vamos trazer decepção, tristeza, vergonha para a nossa família, para nossos filhos, para nossos pais, para nossos vizinhos, na nossa igreja. Então, grande será a queda. Então, vamos meditar neste tema tão lindo, escolhido neste congresso. Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Deus quer agir na minha vida, na sua vida, no seu lar, no meu lar, na nossa família, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso ministério. Ele quer aquietar a tempestade, mas é preciso estar juntos, unidos, seguindo com ele, andando com ele, vivendo com ele, dormindo na presença dele, acordando na presença dele, trabalhando na presença dele. Para quando surgir o temporal tão forte, que eu e você não temos força para suportar, que o Senhor Jesus possa dizer, aleluia. Oh, glória a Deus, a queda te vendo, aleluia, cala-te, mar. Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Esteja com a sua casa estruturada sobre a rocha. Sabemos que muitos no passado passaram por grandes tempestades, mas eles venceram. O rei Davi, no Salmo 55, versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim, Temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu, pelo que disse, Ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, E apressar-me-ia a escapar da fúria, do vento e da tempestade. E ele escapou. Davi venceu o vento e a tempestade na vida dele. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Atos, que Davi Foi um homem segundo o coração de Deus. Então ele venceu. Mas ele sentiu vontade de voar como pomba. Voar para o deserto. Pernoitar no deserto. Tão grande tempestade que ele passava. Eu não sei a tempestade que você está vivenciando neste momento. Eu não sei qual é o vento que está soprando. Mas eu quero te dizer, que a partir deste congresso, Você saia, terminando hoje, fortalecido, fortalecida, Para vencer todo o temporal. Todo o vendaval. Todo o redemoinho. Porque Deus está no controle de toda esta tempestade. Eu pesquisei Alguns fatos na Bíblia Que o vento, a tempestade, trouxe benefícios. O que nós queremos passar para a igreja neste momento É que Deus está trazendo benefícios para nós Através desta tempestade que nós estamos enfrentando. O primeiro exemplo que eu anotei Foi quando Noé estava passando pela tempestade do dilúvio. Ele dentro da arca com a sua esposa, Seus três filhos e as suas três noras. Logo, eram somente oito pessoas Que restaram de toda a população da terra. Todos pereceram no dilúvio. E Noé, por obedecer a Deus, Ele sobreviveu à tempestade do dilúvio. A Bíblia diz que choveu durante quarenta dias sem cessar. Os mais altos montes foram cobertos com seis metros Aproximadamente além dos altos montes. A arca navegou, esteve fechada durante um ano e dez dias. Porque diz a Bíblia que eles entraram na arca No dia 17 do ano 600 de Noé Noé, por obedecer a Deus,